Alô, meus queridos amigos e irmãos, estamos aqui na nossa primeira entrevista do nosso canal do YouTube e hoje é uma satisfação imensa que eu estou aqui com esse querido e grande amigo meu, Silvio Mariano, que atualmente é o presidente do Núcleo Espírita Jesus do Lar, localizado na Madalena. E Silvio é um amigo querido que a gente se conhece já, Silvio, há 30 anos, não é isso? Na década de 90, primeira vez que nos encontramos numa reunião de Severino Sarastino, você levou ele numa sexta-feira, ainda era aquele livro sobre a tradução da Bíblia, não é? Aí eu conheci Silvio, década de 90, Silvio, não é? É muita, muita areia, não é? Nessa praia, nessa amizade da gente. Pessoal, e como toda reunião, toda entrevista fraterna, vamos iniciar elevando o pensamento a Deus. E agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por essa oportunidade de estarmos aqui com nosso querido amigo Silvio Mariano, esse trabalhador da Seara Espírita, possamos levar uma mensagem de informação, uma mensagem de elevação sobre outros trabalhadores que deram a vida por o ideal e pelo movimento espírita. Na noite de hoje, particularmente, Alfredo de Azevedo. Conversaremos sobre essa grande figura humana e pedimos a Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas, que se for permitido, entrarmos na sintonia de seu Alfredo, de Hortêncio, de Dona Naide, que essa possibilidade seja permitida. Então, iniciamos a reunião da nossa entrevista de hoje, pedindo permissão a Deus. Meu amigo Silvio Mariano. Silvio, é um prazer, você foi escolhido, porque exatamente você tem esse perfil. Você gosta muito de pesquisar, Silvio, sobre espiritismo, sobre a história e o movimento espírita. E a gente hoje vai falar sobre alguém que foi muito importante, pessoal. Foi o fundador do Jesus do Lar, mas esse homem tem uma história no movimento espírita pernambucano e, por que não dizer, do movimento espírita do Brasil, principalmente com sua relação com o nosso querido, o Tribuno Baiano, Divaldo Pereira Franco, que superou essa semana, mas, graças a Deus, vai bem. Então, Silvio, primeira pergunta que eu te faço, meu amigo, quem foi Alfredo de Azevedo e a importância que ele tem, ele teve e tem para o movimento espírita? Boa noite a todos e agradeço a você, Bruna, e da Casa dos Humildes, essa oportunidade. Realmente, Alfredo de Azevedo, como nós conhecemos o seu Alfredo, foi uma pessoa muito importante, como você disse, para o movimento aqui pernambucano e para o movimento nacional. Ele dedicou de corpo e alma, foi um homem, como todos os homens na sua vida, numa condição normal, mas, de uma hora para outra, ele foi tangenciado pela dor e entrou no espiritismo. Então, esse é o grande Alfredo que nós precisamos falar. Silvio, houve um momento, você conheceu ele em vida, pessoalmente, e seu Alfredo chegou para você, e eu falo isso emocionado porque seu Alfredo entregou uns documentos a você, e disse que você guardasse aquilo com muito cuidado, muito carinho, que aquilo ia ter utilidade no futuro muito grande, né? Eu me emociono porque, graças à sua bondade, você me emprestou por uns tempos esse documento. A gente estudou, se debruçou sobre ele. Silvio, me diga, que documentos são esses e que importância tem esses documentos nessa história aqui que a gente está começando a contar? A figura, a minha ligação maior com o Alfredo começou antes de ser espírita propriamente. Tinha um programa na Rádio Anual do Comércio, em torno de cinco minutos, perto das seis horas, e que eu ouvia, era seu Alfredo, ele dizia Alfredo Azevedo, e comentava sobre espiritismo. E aquilo me cativou, sem conhecer Alfredo. Com o passar do tempo, como sempre, nós somos tolidos pela dor, e eu procurei o socorro na Federação Espírita Pernambucana. Nesse meio termo, ocorreu que me deu uma pessoa muito importante, que eu me movimenta aqui de Pernambuco, que foi o Alves Vicente. E quando foi num belo dia, eu estou lá na Federação, na palestra, e aparece o Alfredo Azevedo. Então, dali começou, ele fez uma boa palestra, eu mantive o entendimento com ele, e ele, comentando comigo, disse que fazia parte do Núcleo Espírita Jesus Nular. Me deu o endereço, eu procurei exatamente a Jesus Nular, para nunca mais sair. Me integrei completamente. Quanto essa documentação que você falou para mim, foram umas fotos, uma programação que ele fez na Rádio Olinda, pagando com seus próprios recursos durante quatro anos, a voz da fraternidade, que era realizada no domingo, pela parte da manhã, dez horas da manhã. E ele, inclusive, como a Rádio era dos padres, ele começava logo com a prece de São Francisco, e dava o recado do espiritismo. E ele é uma pessoa de uma bondade tal, que ele dizia que quem estava patrocinando o programa era o Núcleo Espírita Jesus Nular. Ainda hoje, nós jamais teremos condição de pagar um programa de rádio e lançamento de um programa desse relativamente caro. Então, Alfredo, nessa época, usufruía de uma boa condição econômica, e ele terminou pagando. Então, hoje, em Jesus Nular, nós temos, não só essas fotos históricas, com a presença de Divaldo, com a presença de outros trabalhadores, que eu não conheci, porque eu trabalho na Casa Espírita. A nossa casa, esse mês, no dia 23, está completando 69 anos. Então, a caminhada é longa, e muitos, nós devemos, por isso que é importante a memória da Casa Espírita, para aqueles que estão passando, que deixaram a sua história, para que os futuros, os novos que chegarem à Casa, saberem quem foram aqueles trabalhadores. E, realmente, eu tive, vamos dizer assim, essa felicidade de encontrar esse núcleo de amor que é Jesus Nular. Silvio, veja bem, né? Homens Vicenzi, você lembrou, seu homens que era italiano, né? Mas, foi presidente que construiu a sede nova, da FEP, né? A sede nova. Meu amigo, veja bem, você falando, seu Alfredo, que teve um irmão que desencarnou, é impressionante isso, Silvio, bastante jovem, com 14 anos de fiteria, não é? Agora, eu queria que a gente vai começar a entrar no iniciozinho da história de seu Alfredo, a entrada do espiritismo, mas, antes, eu queria, a gente não tem, aqui, Silvio, a obrigação de seguir uma ordem cronológica. A gente está um pouquinho em volta para a história, mas eu queria, porque esse irmão de seu Alfredo foi lá atrás, na vida dele, logo, ele ainda tinha pai e mãe, e o irmão dele, Walter, desencarnou em fiteria. Queria que você falasse a importância de Walter com o Divaldo. Que importância tem Walter nessa ligação aí de seu Alfredo? Segundo o seu Alfredo, e segundo o próprio Divaldo, Divaldo disse que esse jovem aqui de Pernambuco, naquela época, na época de 48, 50, aqui em Recife, representava uma importância muito grande, até em termos de movimento espírita, e o Walter se encarregava de transmitir informações para o Divaldo, aqui de Recife. E o Divaldo chamava o Correio. Quer dizer, era o Correio que ele levava as informações. Ocorre que, praticamente, antes da, vamos dizer assim, o que eu acho, talvez, interessante, é mostrar aquilo, como foi que seu Alfredo conheceu o Divaldo. Teve um congresso, um congresso de Esperanto, em 1952, aqui em Recife. E um diretor da Federação Brasileira, Ismael Gomes Braga, estava hospedado na casa de seu Alfredo. E perguntou a seu Alfredo se ele conhecia um jovem chamado Divaldo Pereira Franco. O senhor Alfredo disse, não, não conheço, nunca ouvi falar, não. Ele disse o fato seguinte, tente localizar o endereço dele, que eu posso depois mandar para você. E você entra em contato e traga a Recife. Seu Alfredo manteve esses contatos, acertou-se com Divaldo para ele vir aqui na época da Semana Santa de 1952, no Teatro Santa Isabel. Tanto é que nós temos aqui num livro chamado Renúncia, esse livro de Jô, que é uma pessoa muito dedicada ao movimento, muito amigo de Chico Xavier, e disse que ele não passava, porque foi até filho de Chico. Eu vi ontem. Foi. Aí, o que aconteceu? Ele está dizendo que vai, dentro de alguns dias, deveria rumar com destino a Recife, onde farei, por ocasião da Semana Santa, quatro palestrinhas. Uma delas será no Teatro Santo Isabel, em que pedia a prece. Quer dizer, você vê o início do próprio Divaldo. Quando Divaldo chega a Recife, nem o senhor Alfredo conhecia o Divaldo, e nem o Divaldo. Silvio, Silvio, foi no avião da Pané, não é? O Pané do Brasil. Desce aqui. Desce aqui. Como foi esse encontro dele, o primeiro encontro com o senhor Alfredo? O primeiro encontro dele com o senhor Alfredo foi num aeroporto, que não é esse que nós conhecemos. Eu não sei se era aquele, ali perto do, onde era o clube. Era uma coisa meio improvisada. E o avião chegou. O senhor Alfredo não sabia que era Divaldo, e Divaldo não sabia que era o senhor Alfredo. Aí, daqui a um pouco, Divaldo desce assim, e se dirige diretamente ao senhor Alfredo. E pergunta, como é que vai, Alfredo? Aí, como é que você sabe que eu sou Alfredo? Aí, ele diz, olha, quem está aqui do meu lado é Hortêncio, que era o filho de senhor Alfredo, que tinha desencarnado quatro anos antes. aqui, com 20 anos, aqui em Recife. Então, foi o primeiro contato. Isso aí já desmanchou o velho Alfredo, que estava saudoso, era o filho mais velho dele, né? A gente vai falar deles, porque a história é impressionante. Silvio, e já que você citou, eu queria, o pessoal que está assistindo, saber da importância desse jovem, né? Um jovem que desencarnou com 20 anos de idade, a gente vai ver aqui, você vai explicar para a gente como. Agora, Silvio, o Divaldo trouxe a informação que Hortêncio era um espírito já com trabalhos prestados desde a época do Cristo, do cristianismo primitivo, não é isso? Exatamente. Foi isso? Tanto é que a gente diz que Hortêncio tinha aqui na lapela, na camisa, alguma coisa assim, um traje, com umas folhas de café que normalmente se utilizavam, esse era um símbolo de pessoas já elevadas. Agora, segundo o Divaldo, ele morreu de desencarnou de câncer, de um câncer linfático, e ele diz que tinha sido provocado por uma dívida de 300 anos, por um relacionamento em que ele se suicidou sem que ele vinha para se resgatar. Agora, é um espírito, já de uma envergadura tal que na época de São Alfredo teve o Hortêncio em espírito e deixou, vamos dizer assim, de frequentar lá mais ativamente as tarefas de Jesus no lar. E foi dito pelos outros mentores da casa que ele estava exatamente naquela época muito difícil lá dos metalúrgicos, de greves em São Paulo, e que eles estavam trabalhando para harmonizar, para não entrar, vamos dizer, num desequilíbrio por conta de greves e que viesse prejudicar a nação. Então, é um espírito dessa qualidade. Impressionante. Silvio, Hortêncio foi o primeiro filho do casal, não é? Silvio Fredo e Dona Naíde. E veja bem, ele adoece daquele mal de Rodigui, não é? Rodigui, é. Ele adoece daquele mal, aí veja bem. E aí entra, a gente vai falar, veja a importância de seu Alfredo para o Jesus no lar. E essa história do Jesus no lar já vai também tocar em outras casas espíritas, não é? A gente ali da Casa dos Humildes, você sabe que a gente é ali em Santana, Casa Forte, não é? E fica muito pertinho, Silvio, eu fiquei impressionado quando você me passou os documentos, fica muito pertinho da rua do Chacon. Então, Hortêncio, rapazinho e doente, então Dona Naíde leva ele até a rua do Chacon, Silvio. Conta essa história e o que que ela foi fazer na rua do Chacon. Não, que essa senhora, que devia ser uma médium, que tem um bom potencial, com boas referências e ela foi pedir uma ajuda para Hortêncio, para a saúde. Como era o nome da senhora, Silvio? Dona Bezinha. Zinha. Dona Bezinha. Ocorre que quando chegou lá, pelas condições que essa senhora devia ser, não sei assim o nível social dela, qualquer coisa, mas devia ser uma pessoa muito elevada. Aí ela falando com a Dona Bezinha da ajuda, ela, e pelas condições que o marido era imaterialista, não acreditava, ela achou por bem de recomendar João Batista Campos, que era presidente lá da Casa dos Espíritos de Pernambuco. ocorre que Dona Anaide foi posteriormente falar com João Batista Campos, do provimento da saúde, que o marido de uma certa maneira muito normal não compreendia o espiritismo, nem queria saber, e ele se prontificou aí na Casa de São Alfredo, que ficava ali na Praça de Romão do Comércio, ali na entrada do, ainda hoje a entrada ali do hiper, bom, big ali, daquele hiper, então, ele se prontificou aí, dar um passe lá na Casa de São Alfredo, mas, acertado, como ele não tinha essa compreensão, de dar esse passe escondido, ele chegava e ia trabalhar de oito horas, ele acertou de nove, meia, nove horas, e ocorre que num desses dias que João Batista Campos foi lá dar o passe, o São Alfredo esqueceu a chave lá do escritório dele e teve que voltar e deu o carro. Então, lá encontrou Batista Campos. Foi, Batista Campos que foi lá dar o passe, mas ele, apesar de não ter sido informado, não sabia qual era a reação dele, ele atendeu muito bem Batista Campos e, dentro da cortesia, dentro da educação, normalizou e permitiu a dona Naide levar Hortêncio para ir tomar passe lá na Casa dos Espíritos de Fernambuco. Pronto, Silvio, a gente, vamos entrar nisso agora, agora me diga uma coisa, é verdade que o querido Alfredo Azevedo lia Karl Marx? É verdade essa informação? Ele deu, disse para mim que naquela época havia a questão do marxismo e ele disse para mim que ele entrou na época, você vê, a maneira materialista apesar de ser um empresário, mas ele disse que fechou o comércio de Casa Amarela. Ele, seu Alfredo, e o que aconteceu aí o que aconteceu é o seguinte, aí o que aconteceu, desculpe aí, é, ocorreu que eu estou ouvindo os lins, eu estou ouvindo os lins, que era o interventor aqui de Pernambuco, disse a ele que ele tomasse cuidado na vida, que ele ia prendê-lo. Seu Alfredo como comunista, como comunista, como comunista. Ô Silvio, para o pessoal que está em casa entender esse fio da meada, né, a gente está falando ainda, seu Alfredo ainda não era espírita aí, não era espírita, não. é verdade que ele gostava muito de tomar uísque e você falou quando ele ia levar a dona Anaíde e o Hortêncio, ele ia lá para o Caxangá, Golf Club, Golf Club, tomar uísque, a mulher e o filho ficavam na reunião. Era como se fosse uma fuga pela doença do filho, que era o primeiro filho, um filho que ele amava bastante e ele, para não enfrentar o sofrimento, ele ia tomar seu uísque para não participar de nada, levava e tanto é que ele era um homem tão influente que o período da doença de Hortêncio foi de 45 e ele desencarnou em 48. e na época em plena guerra o senhor Alfredo conseguiu medicação na União Soviética que era a única parte do mundo que ia se produz para combater esse tipo de câncer. Ô Silvio, e qual foi o momento o dia D, aquele dia D mesmo que o Alfredo se torna espírita? Foi através de Batista da Casa dos Espíritas? Não, foi o seguinte, dona Anaide disse ao Alfredo cada dia que está se passando o nosso filho está piorando. Por que é que você não fica conosco aqui hoje para assistir a palestra aqui, a palestra pública? Aí o senhor Alfredo cedeu ao pedido da dona Anaide e foi assistir. esse foi o caminho de Damasco para a vida dele. Decidiu em diante, ele assistiu, tocou o coração, acho que até espiritualmente, já tinha uma programação de celeste para ele e ele, vamos dizer assim, assistiu, gostou, na mesma semana assistiu novamente, aí foi participando e fazendo, estreitando a amizade dele com Batista Campos. Tanto é que quando a Hortência desencarna nos braços de Batista Campos e da sua esposa, num dia da semana, foi no meio de maio, quer dizer que Batista Campos foi muito importante, era um grande orador, né? O Batista Campos também, a gente vai falar isso mais na frente, era um homem muito preocupado com a caridade, mas também com a divulgação, né? Ele, seu Alfredo, a gente vai falar daqui a pouco e falar nessa livraria maravilhosa aí do Jesus no Lar. Silvio, 1951 é um ano muito importante, né? Porque o seu Alfredo já se torna espírita e nessa casa, que era uma casa bonita, em Casa Forte também, né? Ele, tudo o Evangelho no Lar. Me conta aí, o que é que vai surgir desse Evangelho no Lar e a espiritualidade atuando aí? O que é que vai acontecer aí? Não, acontece o seguinte, Alfredo era um homem assim, muito dinâmico. Ele participava da Casa dos Espíritas, mas eu acho que ele já, eu acho que até na programação Celeste, para caminhar Alfredo para outras tarefas. Então, na casa dele, ele fez um grupo doméstico para fazer o primeiro Evangelho no Lar. Esse grupo era ele, a esposa, uma irmã, o senhor José Noronha, que ele era muito versado no estudo bíblico, e Elpídio, que era um rapaz que tinha, era médio e vidente, que fazia parte. Ocorre que ele já começava distribuindo cestas básicas, esse processo de caridade, e nessa época ele me disse que quem foi um grande baluarte foi essa irmã dele, Dona Didi, Maria de Lourdes. Ocorre que eles se reuniam, que era o dia da semana, mas apareceu na reunião do culto do Evangelho no Lar, um espírito que deu o nome de Jordão e disse para o senhor Alfredo que estava na hora de fundar uma instituição de caráter jurídico, que essa instituição, Dona Anaide, que deu a inspiração para colocar o nome. Então, Dona Anaide, na hora assim, pensou o nome Jesus no Lar. Eu já verifiquei que é Jesus no Lar porque eles estavam fazendo o Evangelho. Era Jesus que não estivesse no Lar. mas eu na parte de pesquisa, eu cheguei também à conclusão que nessa data, em 51, foi lançado aquele livro de Chico Xavier Jesus no Lar, que era um livro muito bom, que eu acredito que marcou o Dona Anaide. Uma sintonia, rapaz, aí, não é? Aí, o que acontece? Se o Alfredo pegou essa orientação, foi providenciar um estatuto com os amigos dele para regularizar o nome de Jesus no Lar e tanto é que foi uma coisa engraçada que ele disse que quando levou esse estatuto para gerar para ser registrado no cartório, ocorreu que no mesmo dia e quase na mesma hora chegou outro cidadão com o nome de um centro no barro chamado Jesus no Lar. Aí, o rapaz do cartório disse, não, vai ter que ficar o de Jesus no Lar de seu Alfredo porque ele chegou primeiro. Entendeu? E esse cidadão que foi para registrar esse cartório terminou vindo para se integrar em Jesus no Lar pelo seu nome dele. com tudo resultado, né? É, inclusive tem um trabalho muito bom que era um jornal Pernambuco Espírita que era de um cidadão que era advogado que morava até no Jardim Atlântico que foi muito bom. Com o doutor Pinheiro Ramos não, não é? Não, possivelmente o doutor Pinheiro Ramos já fazia parte. Pinheiro Ramos foi muito amigo, Silvio, de São Freda Zevedo porque o doutor Pinheiro Ramos foi um grande espírito aqui. Ele foi diretor de Jesus no Lar. Aham. Fazia, foi diretor da casa. Ô Silvio, mas eu sou muito, gosto muito de datas, né? A data de fundação mesmo, não a primeira palestra. Houve uma reunião na Casa de São Alfredo em 1954 onde assinaram a data, não é? Eu lhe pergunto, o Divaldo estava presente aí já? Não, vou conseguir. Foi feito o Jesus no Lar. Foi criado no dia 23 de agosto de 51 na Casa de Alfredo. 51. Lá na 17 de agosto. Divaldo tornou-se muito amigo de esse Alfredo e vinha pra cá e vinha pra cá para exatamente, vamos dizer, participar de eventos, inclusive acompanhou até com reunião de materializações na Casa de São Alfredo. Divaldo foi amigo de tal maneira que ele fazia reuniões mediúnicas. Ocorreu que nessas reuniões mediúnicas que ele fez lá, quando foi numa dessas vindas dele a Recife, havia aqui em Recife, ali na Rua Vital Brasil, uma outra instituição que o cidadão era aqui de chamar Sr. Raimundo e ele ficou na condição de, vamos dizer assim, querer desfazer dessa sociedade. Então, houve uma reunião e seu Alfredo na hora disse apenas que, vamos dizer assim, o senhor Alfredo disse que gostaria de comprar, mas não sabia a parte econômica. então, ele disse que a parte dele que representava 80% do patrimônio, ele doava a Jesular em homenagem àquele velhinho de barba, que era doutor Bezerra. E Divaldo estava presente. Então, Divaldo incorporou o doutor Bezerra e agradeceu aquela dádiva. Então, Jesular começou já nessas condições, quer dizer, com esse novo prédio. Quando foi no dia 8 de dezembro de 54, a Federação Pernambucana estava completando 50 anos de fundação e aproveitou para inaugurar inclusive com os diretores da Federação Espírita Brasileira. Então, quer dizer que Jesular está integrado no movimento. parece não, é um planejamento espiritual, né, Silvio? Desde o nome até a data de fundação obedece a um planejamento, né? Mas qual é a data, a certidão de nascimento mesmo? A data... É 23 de agosto, 51. 51. E aquela... 54, a transferência. A primeira, quem vai fazer a primeira palestra é Divaldo, não é? Não, essa... Nesse novo endereço, ali na Madalena... Na Madalena. Nesse dia 8 de dezembro de 54, quem faz a palestra lá é Divaldo, da inauguração daquele prédio. Faz a primeira palestra já na... na rua Vital Brasil. Vital Brasil, né? É. Silvio, a gente já está se encaminhando agora para a parte final, né? Seu Alfredo Azevedo, veja bem, essa história linda. O Hortêncio, parece que disse a ele, me corrija, Silvio, né? Que papai está vendo como foi o espírito, como foi bom o meu desencarne, foi bom para todo mundo. Foi exatamente. Não é? Ele foi bom para o senhor. para o senhor. Lá no Rio de Janeiro, lá no... Dolores Bacelar, uma grande média aqui de Pernambuco, que morava lá no Rio de Janeiro, que Irmael Gomes Braga levou na cabana Canagé. Aí, deu uma carta espetacular do sofrimento dele, relatando. E ele disse que aquele sofrimento foi bom para todos. Impressionante, né? Silvio, aí veja bem, aquele documento que você me deu, aquilo ali tem uma importância, né, Silvio? evangélica, doutrinária, porque, pessoal, o Silvio tem aqueles programas da Rádio Olinda, da Rádio Jornal, transcritos, transcritos, né, Silvio? Transcritos com data e tudo. É um documento impressionante, né? E você me permita, eu falo isso, porque eu e você, a gente está em plena pandemia, né, Silvio? Aí, eu e você, Silvio, a importância, como você falou, da pesquisa espírita, porque eu vou para o plano espiritual um dia, você vai, e é necessário que tudo isso fique preservado, né? Então, veja bem, me conte como foi o primeiro programa, onde foi, em que rádio, e o segundo programa, já, que tem a participação de Batista Campos também, né? Se você puder lembrar o nome dos dois programas? Olha, um era a voz da fraternidade, e esse passou quatro anos lá na Rádio Olinda, pagando o bolso dele 15 minutos todo domingo, e uma audiência muito elevada, audiência, ele tem umas cartas do pessoal dando elogio, etc., na Rádio Olinda, e um outro foi Lampejo de Luz, que era esse de seis horas da noite, na Rádio Ronaldo do Comércio, com Batista Campos, e ocorreu que simplesmente teve um outro que perguntaram um horário e arranjaram um programa de onze horas da noite, e o senhor Alfredo não concordou e disse que não, aí Batista continuou. Pronto, eu vou dizer isso a você, né? Até o década de 80, eu ainda peguei o Lampejo de Luz, mas nesse horário de onze da noite, né? Da noite, obras, por livros, ele foi muito amigo, Silvio, do Hermínio Corrêa de Miranda e do Hernando Iguvara de Andrade, né? De Andrade, exatamente, doutor Miki, lá nos Estados Unidos, sobre transcomunicação, ele é um homem muito... Fez o... Isso eu não sabia, Jorge Miki, Alfredo era amigo de Jorge Miki. Tem carta dele. Impressionante. É, e ele, inclusive, era um homem acima do tempo, ele era um homem muito moderno, pensava na frente. Você veja, se Alfredo estivesse hoje, ele estava usando todos os meios, o Zoom, porque ele achava, ele fazia cartonado, distribuía, via a importância em relação aos livros, livros de dar muito prestígio a Dona Ivone, Divaldo, Chico Xavier, e ele também, ele foi uma pessoa que foi médium de cura, um médium potencial muito bom, e ele era o seguinte, se preocupava em pegar o livro da codificação, leva na biblioteca pública para dar lá de presente, que eu fui uma vez com ele, a diretora até agradeceu, que disse que era muito procurado e estava precisando realmente desse livro da codificação. então o senhor Alfredo foi um homem dinâmico, ele pensava em tudo, ele inclusive, ele espiritualmente assim, mandou uma época, uma mensagem, que essa palavra não é dele, veja onde vocês estão pisando, vocês estão pisando no meu sonho, que é Jesus no lar, quer dizer, a gente tem que ter muito tempo de Jesus no lar. Essa passagem é linda, é linda, não é dele, essa mensagem é de um outro escritor americano, mas ele disse, veja aí, vocês estão pisando no meu sonho. Ô Silvio, 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 foi bom, tinha que ser por você, se você não lembrasse, eu ia lembrar dessa frase no final, essa frase, como você disse, é de um americano, mas seu Alfredo Espírito, através do médium Ailton Campelo, né? Exatamente, exatamente. No final, a gente fecha, que eu acho lindo isso, né? Ô Silvio, essa preocupação do senhor Alfredo, com as obras, com os livros, você, Silvio Mariano, que você sabe que eu sinto essa preocupação sua com a questão doutrinária, quer dizer que essa tua preocupação, esse teu gosto, esse teu cuidado, vem desse teu contato com o senhor Alfredo, né? É que o senhor Alfredo e Pinheiro Ramos, Pinheiro Ramos, guia muito, era um grande estudioso, e me encaminhou exatamente para as boas obras, eu agradeço os dois. Silvio, você podia me dizer a tua relação com o senhor Alfredo, a diferença de idade? Não, na época, eu tinha 30 anos, e ele já estava com 60, 70 anos. É, mais até do que a minha sua, eu estou com 53, né? Então, veja bem, meu amigo, e hoje, o elogio não é a você, Silvio, que você não ia recusar o elogio, mas eu costumo dizer, indico, né? A melhor livraria do movimento espírita pernambucano, longe, onde você encontra tudo, é a livraria de Jesus no Lar. Muito, o cuidado que Silvio tem com o senhor Alfredo tinha, hoje, o Jesus no Lar tem com as obras, né? Inclusive, ontem mesmo, um amigo meu foi atrás de você, adquiriu a obra de Simone Privato, a Revolução Espírita, né? Então, quem puder, está precisando do livro, fale comigo, que eu falo com o Silvio, vocês encontram, né? É a casa, o Jesus no Lar é a casa do último suspiro. Quando você está sem esperança de encontrar, chega lá, e encontra as coisas, né? Meu amigo Silvio, veja bem, hoje, o Jesus no Lar é a casa, não é só Silvio, né? É uma equipe maravilhosa, Lamenha, Plínio, né? Vianney, a nossa querida Lady Jane, que está sempre indo lá na Casa dos Humildes, e eu estou com muita saudade, porque todo mês eu vou lá palestrar, faz seis meses que eu não vou, então, bolei isso aqui. Silvio, me diga, hoje, pra gente já ir encerrando a reunião, o que é o Jesus no Lar pra vocês, pra todo o grupo, não é? E, hoje em dia, seu Alfredo, dona Naide, Hortêncio, não é? Eles se comunicam através da mediunidade ainda, tem essa relação com a equipe de vocês? tem, ele, inclusive, é uma certa feita, ele disse, se você continua o mesmo, é muito engraçado, e, se eu ofendo uma coisa, dona Naide, eu ensinei um recado quando o Divaldo esteve aqui, pra fazer um, o alto de fé de Barcelona, lá no Geraldão, e eu me apresentei, dizendo que era presidente de Jesus, lá, ele disse, diga ao Alfredo, que dona Naide, tá muito bem espiritualmente, e foi recebido por Hortêncio, quer dizer, que tem uma ligação muito forte desse trabalho, se eu ofendo também, apesar de ele gostar da parte científica, mas o amor dele, o amor dele, é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e uma vez, ele já, bastante idade, senhor Silvio, olha, não é só o Novo Testamento, não, mas o velho também é importante, porque, do velho é que vem exatamente a vida de Jesus, não é que você vai, mas você não pode se prezar, eu tive uma época que eu achava que depois o Evangelho, a senhora o Evangelho tinha um escritivo, não estava nem preocupado com o Novo Testamento, por isso, por isso você gosta muito do trabalho que o Haroldo faz hoje em dia, não é? Exatamente, e ele disse uma coisa também interessante, ele espiritualmente disse que todo o sofrimento dele, ele encontrava, vamos dizer assim, o bálsamo no Evangelho, isso ele disse espiritualmente, e ele era um médico psicógrafo, mas ele dizia para mim, senhor Silvio, eu não vou trocar uma minha mediunidade chinfrim por uma página, uma página, um capítulozinho só de pão nosso, irmão desse, eu não vou, e teve um fato interessante, eu vou contar essa, seu Alfredo, ele foi um homem, um grande empresário, mas com uma circunstância da vida, como ele está vendo agora do movimento, teve uma quebra do sistema, da parte canavieira, ele ficou prejudicado e foi a empresa ali da falência, então, ele saiu daqui e foi para Manaus, quando voltou, Jesus lá deve muito a uma pessoa chamada Murilo Correia, que segurou Jesus no lar, tudo isso, quando o Murilo soube que seu Alfredo tinha chegado em Recife, ligou o Alfredo para vir a tomar, porque foi ele que fundou Jesus no lar, comprou essa parte dos 20%, lá teve escola, ele comprou o terreno anexo, tudo isso, quer dizer, nós hoje estamos abergados no trabalho de Alfredo Azevedo, então, foi um homem divuto, ocorre que ele lá para aquelas dificuldades, por ter perdido esse prejuízo e a falência, ele não queria mais assumir, aí ele disse que depois ele disse, não, Murilo, eu não vou assumir não, eu vou ficar assim, aí ele disse para mim, olha, senhor, senhor, eu terminei o meu almoço, peguei um livro espírita para ler, quando eu ouvi na voz do meu pé, aquele que era auditivo também, ele ouvia aquela voz que para mim era emana, só foi dizer assim para mim, assuma, para voltar para Jesus no lar, ele disse na mesma hora pegou o telefone, Murilo, mas a gente tem a gratidão a esse grande, ele estava no mundo espiritual, ele foi um grande maçom, um homem estraudar, eu conheci, mas ele voltou a assumir Jesus no lar e ele disse assim para mim, senhor Silvio, quando eu falo isso, quando eu parti, eu quero partir num dia de fim de semana, chuvoso, que eu só posso sair, meus verdadeiros amigos, porque esse negócio de enterro de muita gente não é negócio não, porque daqui um pedaço de dia assim, Alfredo Azevedo era gente boa, mas, aí vai botar um defeito, então ele partiu exatamente, morreu, desencarnou num sábado, foi executado num domingo, só tinha os verdadeiros amigos dele lá, e está hoje integrado nesse trabalho. Desencarnou aos 92 anos, não é assim? 92 anos. Meu amigo, e hoje o Jesus no Lar, todos nós, você sabe, que eu considero o Jesus no Lar minha segunda casa, família de Caldeira também, Fátima Caldeira, a quem manda um abraço, e eu citei, Silvio, coincidentemente, citei ontem na nossa reunião, fui citar uma carta que o Edson escreveu, aquela história do livro dos Espíritos 2, que ele foi responder a quem disse que precisava, fez uma carta, aí eu citei o Edson Caldeira, que é um grande amigo nosso, eu gostava muito dele, e na noite anterior ao desencarne do Edson Caldeira, ele no hospital, ele liga para você, explicando que era uma cirurgia difícil, vamos ver, como também, eu tive uma ligação muito forte com o seu homem, ele desencarnou com dois meses, mandou um recado através de uma média lá do centro, que foi até lá, Lucila, que já desencarnou, no Irmã Lúcia, aí se diga a Silvio que voltando, quando ele estivesse voltando para casa, aí a doida, quando ele ia brincar, sabe que o seu homem está lhe chamando? Eu devo muito a ele, viu? Devo muito a seu homem, porque ele me botou no trilho. Eu levava ele lá, já velhinho, 80 e tanto para 90 anos, fazia palestra ainda, Silvio, quase 90 anos, sem óculos, sem óculos, e ele gostava muito de Ivone, de Leão Deni, sempre falava de Leão Deni, e seu homem dizia que acordava, quatro e meia da manhã, e não tinha o que fazer, mas ele acordava sempre a essa hora, e ele ficava olhando as formiguinhas subir pela parede, em oração. Esse é seu homem, é uma figura. Meu amigo, eu queria agradecer a você por essa oportunidade que você me deu. Primeiro, a oportunidade que você me dá de desfrutar da tua amizade, né? A gente conversa muito por telefone, pelo zap, pelo telefone, então, aprendo muito com você, você é uma alma fraterna, incentiva muito o trabalho que a gente faz aí, e Silvio, é impressionante esse momento que o espiritismo está indo para o mundo e vocês no Jesus do Lá e você aproveitando, como você disse, esses recursos que o seu Alfredo usaria hoje com muita tranquilidade, né? Meu amigo, eu peço aqui para você dizer suas palavras finais aos amigos que escutaram essa história maravilhosa, essa primeira entrevista do nosso canal, com você as últimas palavras, Silvio Mariano. Olha, no lance de final, eu só me lembrei de um fato pitoresco que eu tive com um médico da Bahia chamado Dr. Idão Alfonso, que era ligado ao movimento espírita. O negro? É, o nosso Espírito Santo, né? Espírito Santo. E nós fomos fazer uma visita lá, porque ele soube que o senhor Alfredo tinha feito esse programa na rádio e ele queria exatamente conhecer o Alfredo, que achou pioneiro, o trabalho digno, tudo isso, e aí nós fomos lá. Aí ele começou conversando com o senhor Alfredo, aí o senhor Alfredo disse, olha, o espiritismo ainda vai triunfar no mundo e essa grandeza, aí ele começou mostrando o que era o espiritismo, a doutora Idão Alfonso, e tal, eu disse, Alfredo, você calcula quanto tempo que o espiritismo vai vingar no mundo, ele disse, daqui uns 800 anos, mas doutor Delfonso ficou tão triste, ele pensava, qual foi, ele ia dizer, daqui uns 15 anos ou 20 anos, mas com isso, verifique exatamente que esse processo de transição vai levar esse tempo mesmo para poder, né, feito o que nós esperamos do Brasil, coração no mundo e pátria do Evangelho, não é essa fantasia, não, então com isso eu agradeço a você, agradeço essa nossa amizade e talvez a gente não saiba as nossas ligações, mas as nossas ligações espirituais podem estar muito mais próximas do que a gente imagina. Vou mandar um abraço aqui para um grande amigo nosso, viu, alguém vai fazer Hélio Farias, esse é aquilo também do nosso passado espiritual, um abraço e um beijo na alma de Hélio Farias. Silvio, olha, eu quero encerrar, a gente vai encerrar com a prece, quando é a primeira entrevista, então eu vou quebrar o protocolo aqui, mas eu queria encerrar aqui citando esse pensamento lindo que o espírito Alfredo Azevedo através do médium Ailton Campelo, né, sobre o Jesus no Lá ele disse, aqui no Jesus no Lá, pessoal, isso serve para qualquer casa espírita, Silvio. Essa mensagem dele para o Jesus no Lá serve para casas humildes, para a federação, para o Caminhão para Jesus, para todo centro espírita, né, seu Alfredo, quem podia dizer isso, era Sobreira dizer para a gente lá na casa dos humildes, seu Holmes dizer para o pessoal da federação, então, seu Alfredo Azevedo disse assim, através do médium Ailton Campelo, né, aqui eu semeei meus sonhos, vocês estão pisando nos meus sonhos, então, pisem com muito cuidado, porque vocês estão pisando nos meus sonhos, nos meus sonhos, isso é de uma beleza, de uma poesia impressionante. Então, vamos encerrar, pessoal, semana que vem vamos estar aqui com outro entrevistado, mas aqui vai ficar sempre essa entrevista histórica no nosso canal, o meu querido Silvio Mariano, Silvio, abração, viu, a gente se vê quando você marcar, depois da pandemia, antes da pandemia, com distância social, estou sentindo muita falta da turma, embora aqui pelo zap, estou sempre em contato com o Plínio, né, pessoal, então, vamos encerrar a reunião elevando o pensamento a Deus, agradecendo por esse momento de tanta beleza, tanta informação espiritual sobre a vida e a obra de um grande baluarte, do querido espírito Alfredo Azevedo, mas citando o seu nome, reverenciamos e agradecemos a toda essa pleia de Dona Nay, de Hortêncio, todos esses espíritos maravilhosos que ajudaram o nascimento do núcleo espírita Jesus no Lar, mas que colaboraram tanto também com o movimento espírita, porque não estamos apenas servindo a casa, estamos servindo a causa, a causa maior, a causa do Cristo. Então, meus queridos irmãos, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações, um beijo na alma de todos. Meu amigo Silvio, um abração, até a próxima, pessoal, boa noite, um bom fim de semana para todo mundo, muita paz.